Olá, torcida do Botafogo, sou o Vitor Sá, tenho 27 anos e sou o novo meia atacante do Botafogo. As minhas características são, sou habilidoso, rápido e busco sempre um contra um, mas com o objetivo do gol. O Vitor Sá é um projeto muito ambicioso e que é muito bacana. Foi por isso que eu aceitei o desafio, a oportunidade e tenho certeza que serão anos de muito sucesso. O sentimento, acho que motivação, né? É diferente. Como todo mundo sabe, é um momento totalmente diferente que o Botafogo está vivendo, desse novo projeto. Então você procura mesmo saber de tudo e todas as coisas que eu procurei saber foi muito positivo e é algo que também é um novo desafio na minha vida. Queria só deixar o recado que não vai faltar empenho, não vai faltar dedicação e tenho certeza que serão anos muito vitoriosos nossos.